É, pra quem tá chegando agora aí e de repente você tava, sei lá, mano, lavando a louça que a sua mãe mandou, alguma coisa assim, a gente atualizou o jogo aqui pra uma versão beta nova aí, que tá escrito assim, super instável, só joga e se você for louco, a gente botou, entendeu? Vai ser a nossa primeira vez e a gente vai tentar fazer um desafio diário que é só usar itens primários, ou seja, só os itens que o jogo oferece aqui padrão, saca? Então não vai ter crucifixo, antena parabólica, aqueles negócios todos não, só o basiquinho mesmo, tá? Então vamos lá, gente, continua o Thomas e Johnson, não mudou nada, Thomas Johnson, ele responde a todos, purifique a área com incenso, a gente não tem porque a gente só veio com porcaria básica, deve ter que tá um quarto abaixo de 10 graus e o membro da sua equipe deve testemunhar o evento paranormal. A gente também não tem termômetro, né? É verdade. Cara, nós somos uns merda, velho. Não é básico. Nossa, mano. Nós somos uns merda, uns merda. É termômetro e alvo de burguês que a gente não pode ter, velho. Pô, mano, termômetro, né, mó bagulho de burguês. Esses caça-fantasma, esses caça-fantasma tudo burguêsinho, mano. A gente é raiz, velho. A gente saiu do Supernatural por esse... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Alguém lembra o nome, alguém lembra o nome do fantasma? É Thomas. Ah. Ah, não é mais o escolhido, Thomas Anderson? Ah, meu Deus, DM. É, eu vou assim, velho. Eu tô só calando até não ver. Eu vou treinando já pro próximo. Meu Deus. Meu Deus do céu, hein. Cara, esse DM é brabo mesmo, hein. Quero burro. Ó, segundo relatos, relatos relatados... Ó, tem um outro aqui, ó. Tem um outro aqui. É. Os bichos tão mais cabulosos, hein. Tá nada, meu irmão. Tá nada. Pode vir aqui, Thomas Johnson, aqui, ó. Mete a cara aqui pra tu ver. Tá nada, meu irmão. Mas não é cabuloso nada. Chega aqui assim mesmo, ó. Ó. Entra aqui, vai olhando. Thomas Johnson. Qual o nome dele, né? Ô, DM. DM. Os caras falam que a gente esquece o nome quando a gente chegar na porta, velho. Não dá pista, velho. Que a gente esqueceu. Finge que você sabe, mano. Fala com propriedade, velho. A gente já tá com fama já, mano. Que a gente esquece o nome dos caras. Thomas Jefferson, né? Ô. É, Thomas Jefferson Johnson. Ô, iniciante Sinks aí. Fala no microfone, velho. No rádio. É, a G-Sinks começou a jogar agora, então por isso que ele tá... Ah, achei que vocês estavam pertinho. Poxa. Tô pertinho do seu coração. Que isso? Eu vou bolar isso aqui. Mas era Thomas o que mesmo? É Jefferson mesmo? Johnson. 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 Ah, tá. Será que... Será que ele tava no ar? Mano, esse chapéu aqui eu não lembro de ter visto não. Alguém lembra desse artifício aqui? Não lembro não. Acho que é bom. Alguém tá de Spirit Box? Opa. Meu. Rádio. Ah, opa. O DM tá de Spirit Box, mas ele tá sem lanterna, né? Então... Pois é, eu tô meio na escolha de ver aqui pro fundo disso. Vamos lá pegar, D. Ô, Sinks. Sinks. Olha lá, o churrasco indo pro caminhão, Sinks. É, isso que eu ia falar. Já tá indo pro caminhão, mano. A gente já podia esperar isso. Eu tô muito fã de cair no caminhão da preguiça. Joga o V aí no churrasco. O V? Se não tem uma coisa que o churrasco tem, é preguiça de ir no caminhão, velho. Isso aí vai mesmo. Ah, não. O churrasco não tem preguiça de ir no caminhão, não. Pode deixar. Pode deixar que ele vai, Sinks. Sinks não, DM. É, eu tô indo lá agora, nesse exato momento. Aí, tá vendo? A gente já esperava por isso. Eu acho que eu não vou não, gente. Então, Johnson! Cadê você? Tá muito escuro aqui embaixo. É o Johnson qualquer. Johnson, você está no sótão. Rapaz, ele não deu um sinalzinho, né, velho? Sério? Ô... Ô, Max, você que é uma boa pessoa, me leva até a porta. Bora lá, pô, bora lá. Aqui tem coragem, rapaz. Pode ir lá, meu filho. Aqui tem coragem, moleque. A gente não tem medo, não. Aqui a gente vai... A gente bota a cara mesmo, tá ligado? A gente bota a cara mesmo, ó. Thomas Johnson, me dê um sinal. Olha lá, sem medo. Me dê um sinal. Dê-nos um sinal. E aí, essa versão perto aí. Bora? Você está aí? Sem medo, mano. Você está aqui? Você... É um fantasma? Boa pergunta, Demi. Eita, prela. Mano, na moral. Falar uma parada pra vocês. Não é fantasma, não. Tem um sistema de calefação estranhão aqui, eu acho, hein. Eita, que isso? Que isso? O que foi? Vem cá, na moral. Alguém vem aqui atrás. Passa a cozinha e atravessa. Vem cá. Atravessa a cozinha e vem cá. Onde é que é a cozinha? Meu Deus, eu estou muito perdido. É embaixo. O que foi, Max? Foi. Cadê você? Sei lá, eu achei um treco aqui que eu não lembro de ter, não, mano. Dá uma olhada aqui. Eu quero muito chegar aí. Eu só preciso achar onde é que é aí. Aqui, isso aqui tinha. Eita, tem um aquecedor. É, um sistema de calefação. Tem um aquecedor. Não tinha isso não, mano. Eita. Eita. Tem um aquecedor. O que é rasgo? É. O que é isso? O que é isso? Que merda é essa, Carrasco? Cara, ligou o rádio antes de... Vocês viram o rádio como ficou agora, velho? É sinistro, velho? Caraca, mano. Olha o sinistro barulho, velho. Quando alguém tenta falar, não é? Caraca, mano. É, loucura. O negócio ficou top, hein? Eu e o Max Henrique entrou dentro do armário também. Oh, Carrasco. Zero segurança, Carrasco. Zero, mano. Zero segurança, nem a porta. Meu Deus, Max, Max, Max. Assim, você não fecha a ponta da minha cara. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vai te perder. Carrasco. Carrasco. Vem, vem! Ele acendeu a luz, cara. Carrasco. Caraca, mano. Opa Nossa, velho Mano Eu não ouvi não, mano, mas Ai Ele apareceu aqui, apareceu aqui na minha frente Sério? Aqui, tipo, na sua frente, na verdade Foi você que abriu a porta, ô Carrasco? Foi Ah, olha como é que ele fala Foi, lazarento Alguém tá com a câmera aí pra tirar foto, mas não tá aqui, ó Mano, ele abriu a porta, velho Mano do céu, velho Ele veio aqui, pá, pá, pá Deu a voltinha e pegou aqui, ó Eita, velho Aonde que foi? Ih, vai lá trancar a porta A gente morreu aqui, velho Realmente morreu aqui, velho Apaga a lanterna, velho Apaga a lanterna, apaga a lanterna Deixa apagado, deixa apagado Ele entrou aqui Caraca, mano Fica quieto, churrasco Caralho Mano, o bicho tá com um comportamento bem diferente, velho Caraca, mano O bicho tá com um comportamento muito estranho, cara Na moral Vamos tentar identificar logo o lugar, cara Na moral Tá cagadinho Mano Só tem um patoquinho aqui, mano Não deu EMF, não deu nada, cara Ah, não pode usar o termômetro, né, velho Não tem, mano Não E o OID, alguém achou? Tá atacando? Ah, não, não tá Não, não Não, não achou Eu te precisava achar, hein, mano Seria uma boa Alguém usa o Spirit Box, velho Ninguém tá com o Spirit Box, não? Ah, tá no presunto do dele Tem que pegar, cara Eu tô com o V caderno Alguém tá com mão vazia? Eu vou com o caderno também, sim Você quer pegar lá? Eu vou colocar o caderno Aí eu pego, então Aqui vai dar merda, mano Se não aparecer aqui, vai dar merda Vou ficar aqui sozinho, não Como que é o nome dele mesmo? Não, não precisa falar o nome, não, mano Fala o nome, não Vai sem nome, mesmo Só fala T-T-T-T-T-T Ihhh Que não é pra falar T-T-T-T-T-T-T-T E aí, ó Aí, aí, ó Aí, aí, aí É, não diga, né, Xó Gustavo Lima, aí, você Vai morrer, mano Caraca, ele tá pescando a casa inteira, mano E aí, então, antes não fazia isso, né? Não Tipo, até fazia, mas era bem raro Geralmente era uma porta Uma sala só Vamos lá embaixo, mano Deve tá lá embaixo, não é possível Vamos lá embaixo Aonde? O sinal? Foi aqui, ó Eita AAAAAH Meu Deus do céu Acho que é MF4 MF4 Tá, 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 tá MF4 AAAAAH Puta que pariu Já é AAAAAH Já é Corre, corre, corre Caralho, caralho Corre, corre, corre Tô correndo, tô correndo Tô correndo Apaga a lanterna Apaga a lanterna, Sinks O que é isso? Você ouviu? O que? Sei lá Eu vi um barulho estranho Deve ter sido Eu tô me cagando Todo Você peidou, Sinks? Max Oi Eu te faço outra pergunta Peido pesa? Então, cara Às vezes pesa Mano, namorou Ovelha Nem disse que Não foi tudo Você conseguiu? Não Eu tomei um susto Apertei duas vezes Eu espero Eu espero Que o DM Eu espero Que o DM Lá do outro mundo Esteja printando Essas coisas todas Opa 5, 5 MF5 MF5 É aqui É aqui É aqui Ô, não dá sinal não Ô, tá diferente O sinal do MF Né, velho É, deu 5 mesmo Ué? Ô, amiguinho Quantos anos você tem? Ah 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 Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Eu não tenho foto Caralho Caraca, mano É feio demais, mano É muito horrível Calma aí, calma Calma, calma Calma, calma Não sai não, Carradico Não sai não Vem, Sinks 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 Vem, vem Sinks, Sinks, Sinks Nossa, mano É muito feio, mano É o véio pelado É o véio É o véio balangudo Você queria tanto pegar o véio pelado Tá aí É o véio balangudo, mano É ele, véio É o véio balangudo Ó, gente Olha a nossa insanidade, mano Meu Deus Deu MF5, hein Nossa insanidade Eita, preu MF5 Só isso? Quer levar mais uma câmera pra lá? Por enquanto só Eu vou botar mais uma Eu vou botar mais uma lá Eita, ele escendeu a luz ali Ô, vagabundo Vagabundo Ah, então o local dele é esse aqui mesmo, véio Deixa eu ver se ele responde a todos Responde Tem que levar o Spirit Box É o peladão É o senhor desnudo, mano Vou até deixar esse MF aqui Peraí, peraí Deixa eu deixar esse MF aqui Peraí, 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 peraí Eu só vou jogar o... Só vou jogar esse daqui aqui, ó Vou botar três câmeras, véio Eita, preu Eu escutei o passo dele bem na porta Cara, a gente tem que ter uma rota de fuga, hein, gente Não, a gente só lhe pra... Calma Caraca, mano O bagulho tá sinistro, mano Eita, o caderno mexendo Que isso? Caralho, o caderno mexeu, você viu? Não Caralho, o caderno mexeu, mano Não, eu não tô ficando louco Ele mexeu, véi, certeza Ai Ele pisou Ele pisou Caralho Tá piscando, tá piscando, tá piscando Ai, meu Deus do céu Apaga a antena, caixa Melhor Um pouquinho Caraca, fica mó bril Tá com o V aí O Cinco está tentando falar alguma coisa, mano Ele tá aqui, ele tá aqui Nossa, mano Cinx 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 Ah, tá vivo Ufa Achei que você tinha passado dessa pra melhor, mano Caralho, vocês subiram ainda, galera Vocês são ninjas Tá, e aí? Você está aqui? Oi Quantos anos você tem? Cinx Vamos lá no carro Bom, botei três câmeras ali Vamos ver se a gente vê uma orbzinha, pelo menos Vai Cara, tá difícil esse, hein Tá difícil esse, mano Orb, orb, orb Orb, orb Tá, orb Orb, fantasma Agora pode ser Espectro, Jin Ou Assombração Espectro Ó, pra Assombração A gente precisa de Escrita Pra Jin A gente precisa de Spirit Box Qual que era o outro? Espectro Temperatura baixa Tá, temperatura baixa Então Spirit Box Escrita ou Temperatura baixa Temperatura baixa vai ter que ser no Olhômetro mesmo Não tem, né Não, não Impressão digital não tem não Não, não Não tem não Ó, tô levando um MF aqui então Tô levando mais um MF Não, MF já foi, né Tem que ser Mas MF já deu É, Spirit Box só É, boom Tem um Spirit Box ali dentro Tá É, vamos lá Vamos ver É Vamos ver se ele escreveu também Eu troquei o caderno um pouquinho de lugar ali Botei mais pro meio Não escreveu Alô Você está aqui Você está aqui Opa Opa Vaza, 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 vaza Agora aparece o que escreve Como assim? Agora aparece o que ele fala O que que falou? Tipo, eu falei Eu falei no Spirit Box Ele escreveu Behind Deixa eu ver Ah, meu Deus Entra comigo, gente Entra Entra comigo Você está aqui? Die, 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 die Vaza, 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 vaza Ele escreveu Die Ele escreveu Die Ele escreveu Die Caralho, agora aparece mesmo Sai daqui, capeta Agora a gente vai saber se Se é adult lá que não é, né, mano Agora a gente vai saber se é aquela coca aí, fã Ele escreveu Die Não, não Aqui foi Here Aqui foi Here Não Não, pro Sim foi Here E pro Max foi Die Foi Die, mano Não, não Não É um DIN Vamos lá A gente não tem os outros negócios aqui Vambora Pode ir embora? Vambora, vambora Adeus, capiroto Tchau, tchau Mano, ele escreve, velho Caralho Agora a gente vai tirar a limpa aquela palavra aqui A gente fica Nossa, o Sinks ele tá encasquetado com essa palavra Desde o mês passado Rapaz Caramba, mano Essa foi cabulosa, velho E aí? Sabe que vai voltar ou vai bugar? Ah, voltou Ué? Desconectado, mané Ah, não vou ganhar meu DIN DIN, meu irmão Putz grila, velho Ah, mas tá bom Pelo menos a gente detectou, né? Vou entrar de novo lá, velho Tá, foto fantasma Incenso E água suja O nome é David Brown E responde só quem tá sozinho Ah, David Brown Só o DIN Só responde o DIN Ah, David Brown Então tá bom, então Vamos lá, galera Vamos lá, hein Vamos nessa Bora Bora que o bicho vai pegar o DIN Já tô com o devido já O DIN Vai indo pro seu nome da sozinho mesmo, velho Não, o pessoal não me responde, pô Qual que é o nome do bicho? David Brown David Brown? David Brown? Olá, David Brown Você está aqui Caraca, eu já ouvi passo What? Que rápido David Brown? Já fala o nome logo, velho Já é assim já, mano Alguém com câmera fotográfica? Achei um outro aqui Aquele não tá, não Achei um outro Ainda não David Brown? Você está aqui? O bem está aqui Opa, 5 graus aqui na sala 5 graus aqui na sala Opa, então tá ali, hein Caraca, todos os bichos nessa casa Eu vou olhar aqui só por olhar, mano Achei Vou pegar a câmera e mais alguma coisa E lá abaixo, arco Só aquela olhadinha base Ué, tem que tirar foto das coisas Eu sou mais alto É, impressão minha ou o Carrasco foi pro carro? Você está aqui? Gente, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não Não, não Tá chianto Que mentiroso Deu zero negativo, hein Deu zero negativo, hein Deu zero negativo aqui, hein Deu zero negativo Deu Já saiu a fumacia em tudo É, saiu a fumacia Bom, eu vou Deu zero negativo, né Eu vou pegar uma câmera, né, mano Eu joguei uma câmera aí dentro Pode pegar uma Ah, nem vi, mano Ih, já era Agora já vou pegar outra Todo mundo já voltando pro caminhão Estamos passeando Vamos botar uma aqui Porque aqui a gente tem mais Dinâmica de visibilidade Fica a câmera Caramba, mano Os comandos desse jogo são esquisito Agora que eu tô segurando a porta aqui Pra eles não Oh, quer dizer Pra eles não Ficar com o MF um pouquinho Parece que eu consegui Segurar alguma coisa Hein Deixa o DM tentar falar com ele E o DM Ele tava querendo ver se ele Responde aí, pô Pera aí, eu só vou passar um incenso Vai Opa Opa Eita Cês ouviram? Aqui tá dando 4 mesmo Ô DM Me deixa um pouquinho Alô então com ele aqui Deixa eu ver se ele responde Você Você está aqui Ah, pera aí Tem outra câmera Deixa eu pegar mais câmera Você me ouve? Oi Ô Max Oi Pega o voodoo aí Não quero esse voodoo não, mano Me deixa sozinho aqui, véi Ó, tem mais um voodoozinho aqui Sai daqui, sim Sai daqui Sai daqui Sai daqui que eu tô falando com ele Sai daqui, sai daqui Pega o voodoo Sai daqui Eita, pô Sai daqui Ô, voodoo voltou com o quarto Você está aqui? Não Estou David Brown Me deu um sinal Meu nome é David Brown Eita Ele me deu um sinal Ele ligou o rádio Meu Deus Oh, achei o tabuleiro hoje Boa, Sinks Cadê, cadê Vamos Onde que você está, Sinks? Vamos aqui na salinha Na salinha Na salinha Aqui, ó Aqui, ó Aí Onde é que ele está? Meu Deus Tira as lanternas Tira as lanternas Eu encontrei Eu encontrei Essa porta Essa porta aqui Ela está Nossa, ela está toda perdida É Nossa, ela para mim está toda bugada Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eita Nível 5 de MF Opa, boa Ah, atrás Ele está atrás de ti Meu Deus Atrás de quem? Dá nada Vai escuder Estava atrás do Sinks Fala com ele aí, Demi Fala com ele aí A idade Tu já perguntou Pergunta onde ele está Você já matou alguém? Onde você está? Onde você está? Ninguém respeita o Demi, mano Alguém te matou? Mano, ninguém me respeita Nesse lugar, velho Deixa eu ver Alguém te matou? Onde você está? Olha lá Ninguém matou ele, não Cara Você matou alguém? Gente, olha só Fala uma parada Se liga só Se eu morrer, gente Eu quero printar ele Pelo amor de Deus Fica de olho no Zap Beleza Beleza Onde você está? Aí está respondendo Aí, Demi Ninguém me fala De você mesmo Pois é, pô Preconcente Ah, Living Room Living Room É Living Room É aqui mesmo Apareça Não, aparece não, pô Ele está só zoando Aparece atrás do Demi David Brown Apareça Pega no meu Eita Olha ele 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 Eita Entrou lá no Sinx Matou Olha ele Não, está vindo Está vindo Está vindo Está vindo Eu vou deixar Mané Vou deixar Vou deixar Vai, pega 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 E foi você Nossa, ele passou Por mim Corre 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 Demi Corre Demi Ele me quer Cara Ele quer tu mesmo Ele me escuta Vem atrás De mim Vaza 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 Matou Matou Ah, velho Tira a print Tira a print Tira a print Tira a print Gente, Demi morreu Eita, ele está aqui Demi morreu Demi morreu Demi morreu Demi, se você me ouve No outro mundo Tira a print Com F12 Demi Da cara dele Demi Fica na frente Dei Tira a print Com F12 Não é você não O David Brown É o Demi É o Demi Não, não é o David não Eita Ah, ele está aqui atrás Deixa eu falar com ele Deixa eu falar com ele David Brown Sai daqui Se você sempre me atrapalhando Falar com os demônios Sai daqui Já tirou foto do presunto aqui? Tirei Não, do presunto não Aqui, o presunto aqui Ah, mas está sem foto ali Gastei tudo no fantasma Nossa, ele está muito presente Aqui, mano Você está aqui? Eita Piscou Nossa, ele piscou, mano Ele piscou Você já matou alguém? Você já matou alguém? Apaga a luz aí Fazendo favor Eu mato Porque está Tudo claro Dá para ver Você quer nos matar? Quantos anos você tem? Eu monto a luz aí assim Deixa eu sair daqui, vai Me dê um sinal Me dê um sinal Me dê um sinal Oh, Carrasco Quais que são as evidências Que a gente busca agora? Orbe ou UV UV? Ah, por que que eu estou com um... Por que que eu estou que nem um imbecil com o Spirit Box, mané? Que burro Vou lá, vou lá Sinks? Oi, mandou um house em mim, um passo aqui, quase morri Eu escutei o negócio Vamos lá, chega aí Pega esse boneco aqui, ó Pega esse boneco aqui Seis ó Seis ó Pega ele aí, ó Pega ele, pega ele Ah Agora joga ele Joga ele em algum lugar O que que tem? Pega e joga de novo Caiu Caiu que nem um saco de batata Eita Ah, ele vai para onde o cara Ih, foi para a parede, mané Tira a foto, tira a foto ali Tira a foto ali Que isso? Ficou igual a lagartixa Vai lá, caiu em pé, velho Caramba Ih, rapaz Ficou um bonequinho pequenininho em pé, mané Nossa, tira a foto, tira a foto Tira a foto Eu queria, eu queria Apareça, David Brown Apareça Opa, opa, opa Marca, marca, marca aqui, ó Impressão, impressão, impressão Chega mais, chega mais Chega mais É nóis, é nóis, é nóis Vem, vem, vem Cola, 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 cola Vem com nós Vem com nós Vem com nós Chega mais Chega mais Pô, era o quarto onde eu estava, mano Tirei, tirei, tirei Pô, agora, peraí Vamos esperar ele atacar pro DM Vamos esperar ele atacar pro DM Tirar print, mané Deixa o DM Deixa o... Ô, mas pega lá o... Pega o bichinho lá, o churrasco Joga lá de novo David Brown Apareça Deu mais o quê? Deu mais o quê? Impressão Impressão Temperatura aí Eita, porra O quê? Olha lá, olha lá A parede ali, ó O quê que tem a parede? Aí, aí Tá atacando Vai, DM Vai que é tua Aí, gente Socorro Morra Não, não me fecha Sabia que você estava Vindo atrás de mim, não, mano É David Brown Banshee Bunda mole Desafio Você vem aqui agora, Banshee Desafio Vem aqui, David Brown Entra aqui Que eu quero ver Vem aqui Vem bater um papinho com a gente Ops, ele... Ele tá vindo, mané Ele tá vindo, meu Hum Será que o Sinks morreu, Carrasco? Não Ih, você falou agora Parou de piscar, tá ligado Eu acho que o Sinks morreu, hein Sinks? Ih, Carrasco Eu acho que ele morreu, hein Acho que ele tá de sacanagem, mano O Big Brown, aparece Oh, deu MF5? Deu MF5? Não, é Banshee É Banshee Ah, já deu MF5 Já deu, já deu É, já deu antes Boa, já Vamos embora, então? Bora Foi Caraca, mano O bicho tá ativo demais, né, velho Ah, ninguém pegou Você tem que pegar ou só tirar foto? Ih, rapaz Mas pera aí Ué, foto do fantasma Deu um monte Agora a gente vai ter que ir lá, mano Tirar foto fantasma Vai ter jeito não Mas Olha a foto Olha aí no jornal aí, velho Um monte de foto Deve tá bugado, então É, então Bugadaço Bom, a gente vai ter que tirar foto fantasma Então Vamos lá E pra pia, né Nem lembrar da pia Mas a pia A pia é aquele negócio, né, cara Pode não ter Blá, blá, blá Blá, blá, blá Vamos tentar Ó, vamos fazer o seguinte Vamos tentar uma vez só Se não for, a gente mexe o pé Já é Beleza Beleza É, então fala que a Beta tá bugada mesmo É, deve tá bugada David Brown Eu quero ver você David Brown David Brown Só tem essa câmera aí David Brown Aparece David Brown Não quer aparecer, não Tá com medinho da gente, mano Vem aqui, vem aqui Vai purificar o demônio? Em nome de pai David Brown Pegar pra quê? David Brown Aparece David Brown Em nome do pai Do filho Apareça David Brown Ó Apareça Ele apagou a luz Apareça Apareça Eu te invoco David Brown Pra que você apareça E não seja cagão Run Run Você curte Mano, tira esse crucifixo daqui Pro David Brown aparecer Cadê? Já tiraram? Já, já tá na nossa mão aqui Ah Em nome do pastor Ah, o David muito medroso, mano David Brown muito medrozinho David Brown Mano, ele vai mandar um house No seu cangote aí Ah, vai nada David Brown é cagão, mano Peidão Cagão Vem um peidão Apareça Medo, 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 medo Não fecha a porta também, né Esse Aqui Aqui, aqui Ai, ai, ai Vai matar um Ai, tá vindo em mim Ai, Jesus amado Tá vindo em mim Ai, Jesus Ai, Jesus Eu quero ir embora, eu quero ir embora Rápido, 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 rápido Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Ele entrou, ele entrou dentro Ele entrou dentro do meu banheiro E foi embora Ele deu uma volta por onde eu tava E foi embora Esse sádico vagabundo Nossa senhora Não, 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 não Ele passou dentro Não, mano Não Ele entrou dentro do meu banheiro Ele deu duas voltas dentro do meu banheiro, mano Na moral, bora, bora, bora A foto não foi, ó A foto não foi Bora 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 Quero nem saber Deixa quieto, deixa quieto Eu não quero saber Eu não quero saber Eu quero ir embora Eu só quero ir embora Tá abugado, tá abugado Caraca, mano Ele entrou Ele deu duas voltas, cara No meu banheiro, véi Cê é louco Deme Ô, essa partida foi bem legal Só que te falar Na segunda aparição dele ali Ele não se apareceu pra mim Eu tava de fantasma Eu tava do lado do Max Ele não apareceu E daí eu fiquei procurando Ele mó tempão, véi Mas pera aí Você conseguiu uma sprintzinha? A primeira vez Eu acho que eu consegui uma só Ou duas, no máximo Aí eu até te mandei ali no ar Tipo, faz ele aparecer de novo Ai, ai Não me deu muito, não Caramba, mano Mano, aquela hora ali Ele veio atrás de mim Colado Eu não sei o que aconteceu Eu consegui fechar a porta Ele meio que foi Ele entrou Tipo, ele deu uma volta assim Dentro do banheiro onde eu tava E foi embora Eu fotografando Assim, muito louco, véi Caraca, mano